O Loco O Loco Vou quebrar essas correntes Com a espada de Ogu O Loco O Loco Vou quebrar essas correntes Com a espada de Ogu Quem não pode comandiga Não carrega a bagua 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 Ô louco, vou quebrar essas correntes com a espada de Ogur Olha, ouvi das profundezas com segredos pra copar Que não pode comandir e nunca arregar para o mar Que não pode comandir e nunca arregar para o mar Que não pode comandir e nunca arregaria para o mar Que não pode comandir e nunca arregar para o mar A CIDADE NO BRASIL